O criminoso entrou pelo forro do teto da joalheria italiana, que fica no maior shopping de Goiânia. Segundo a polícia, o bandido entrou no centro comercial no dia anterior, se passando por cliente. É um crime planejado, que deve ter sido elaborado com alguns dias de antecedência. Ele aguardou que todo o shopping tivesse vazio, tivesse acabado a movimentação. Por volta das duas horas de domingo, ele entrou pela duta de ventilação, quebrou o teto da joalheria e subtraiu as joias. No dia seguinte, o homem foi embora sem ser notado, levando as joias numa mochila. Ele saiu com a movimentação dos funcionários. À medida que os funcionários chegaram, ele conseguiu se camuflar junto aos funcionários e saiu. Segundo os donos da joalheria, foram levadas peças avaliadas em cerca de 3 milhões de reais. Com base nas imagens das câmeras de segurança, a polícia já sabe que havia um comparsa esperando o criminoso do lado de fora do shopping. Os dois foram identificados. Eles vieram de outro estado para Goiânia. Dois detalhes chamaram a atenção dos policiais. O alarme não ter disparado e a polícia militar só ter tomado conhecimento do roubo mais de 24 horas depois. Várias falhas aconteceram para esse crime ter êxito até o momento. Mas essas questões serão apuradas pela polícia civil durante a investigação e, possivelmente, depois da prisão dos autores e de ter recuperado as joias.